Fala galera, aqui é o Avanti e estou de volta com a nossa série de Taste Planet Back 4 Seconds, o joguinho da gosminha que come tudo. No seguinte, no primeiro vídeo a gente jogou no laboratório, no segundo a gente jogou no mundo dos dinossauros, depois a gente foi pro Egito e agora mano, nós chegamos em Roma cara, na Roma Antiga e estamos prontos pra eliminar, pra devorar o famoso Coliseu. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora ficar gigantesco, comer tudo, com a nossa gosma e conseguir a famosa medalha de ouro, que mano, a gente precisa fazer menos de 50 segundos? Caraca velho, é rápido, fase rápida, deixa o like, se inscreve no canal, foi lá. Mano, eu preciso terminar em menos de 50 segundos. Pensa num jogo rápido, ó, boa, demais, o que eu tô comendo cara? Uvas, esse verde aqui é uva, o que que é isso aqui? Uva roxa, come de tudo cara, tem de tudo, é uva roxa, uva verde, isso daqui é, sei lá o nome disso daí velho. Nossa, mas como que eu vou terminar em menos de 50 segundos cara? É muito rápido mano, é muito rápido cara. Eiii, já foi em 50 segundos? Como assim mano? Não tem como. Como que você consegue terminar tão rápido assim? Agora vai né, agora comecei a comer os peixes. E nunca na vida cara. Menos de 50 segundos? Nunca na vida cara, é a coisa mais difícil do mundo. Vou tentar de novo, vou tentar a última vez. Mano, eu preciso conseguir menos de 50 segundos cara. Agora aqui eu já consigo pegar as uvas, boa demais, já cresceu. Caraca cara, é muito rápido. Vamos com tudo cara, eu quero tentar conseguir pelo menos uma medalha. Que é isso cara? Cara, muito rápido mano. Concentração, eu preciso começar a comer os peixes. Eiii, falta 10 segundos só. Eiii, travou tudo. Não dá cara. Caraca, agora eu pego os peixes. Mais rápido vai ser. Um pouquinho mais rápido vai ser. 58 segundos, medalha de bronze. Tá bom, pelo menos consegui uma medalha. Bora pra próxima fase, 43 segundos. Ratos romanos. Tô na fase mais rápida que a outra. Caraca velho. Cada fase difícil. Essa fase parece a mesma? É igual a outra? Ih, já apareceu os ratos. Pelo jeito eu tenho que comer um rato né? Porque 40 segundos velho. 40 segundos eu tenho que comer um rato só. Ou não comer nenhum rato né? Ou eu não vou comer nenhum rato. Mano, sai fora cara. Come o rato. 47. 47. Vou jogar de novo. Mano, eu tô com um complexo que se eu preciso conseguir as medalhas de ouro. Só que é coisa mais difícil do mundo velho. É muito difícil conseguir as medalhas de ouro mano. Tem que ser muito rápido. Aí, se eu ficar relando os ratos vai ser mais difícil ainda. Rapidão, rapidão. Já pego o rato, já pego o rato. Já pego o rato. Já pego aqui. Consegui. Medalha de ouro. Caraca mano. Eu não precisava de quanto? Precisava de 43. Eu consegui em 35. Boa demais hein? Festa toga. 1 minuto e 3. Foi lá. Com umas 100 pessoas. Vestindo tocas. Como que as pessoas que vestem tocas cara? Ah, isso aqui né? Não é toca né? Eu acho que toga é a roupa dos caras da Ronde Roma né cara? Deve ser isso né? Eu preciso comer 100. Até comecei vai um mês né? Mas eu acho que eu vou conseguir. Em tempo recorde ainda velho. Que tem muita gente aqui pra eliminar. Tem gente pra caramba vestindo togas. E eu vou conseguir. Em menos de 1 minuto hein? Nossa, ela não tá acabando o tempo. Consegui. Medalha de ouro novamente mano. Boa demais. Então até agora a gente conseguiu uma medalha de bronze. 2 de ouro. Caraca, a fase de Roma é grande hein? Bora lá pra próxima fase. Vamos tentar terminar em menos de 1 minuto e 59. Comprando spree. Que spree? Ih, aqui tô lascado. Eu comecei muito pequenininho. E não tem nada pra comer. Ah, só os peixes né? Ah, tô numa venda de peixes cara. Legal. Que isso? Pão. Que pãozinho feio mano. Agora já como todo mundo. Como até os guerreiros. Os homens romanos. Os soldados romanos. Que isso? Vasos. Vasos romanos. Nossa, que isso? Que isso mano? Que que os caras tão atirando? Que isso velho? Os caras tão atirando alguma coisa. Que isso? Oi? Nossa velho, eles tão defendendo a cidade. Sai fora mano. Pelo jeito eu preciso eliminar esses negócios aí. Pra conseguir terminar a fase né? Quero ver conseguir em menos de 1 minuto e 59 cara. Vai ser muito difícil. Nossa. Aí, boa. Agora dá pra comer isso daqui. Boa demais. Desvia tudo né? Sai fora mano. Boa demais. Nossa, tem um monte agora. Caraca velho. Caramba velho. Aí, boa demais. E já passou do tempo faz hora velho. Não consegui. Pelo menos uma medalha. Medalha de bronze. Mano, ó. Terminando todas as fases com medalha cara. No começo a gente não conseguia medalha quase nunca. Agora eu tô conseguindo toda hora. Você não está se entretendo? 2 minutos e 53. Nossa cara. Olha o tanto de peixe mano. Rapaz. Nossa leão. Leão cara. Essa daqui já é uma fase grande. Que eu preciso terminar em menos de 2 minutos e 53. Geralmente essas fases grandes são as mais difíceis de conseguir medalha. Vamos lá. Acabando com os gladiadores romanos. Será que eu tô no coliseu cara? Eu acho que eu tô dentro do coliseu mano. Não queria falar nada. Mas eu acho que eu tô. Ó, e tem essas negocinhas aqui de tacar essas flechas em mim. Mano, eu tenho certeza. Eu tô dentro do coliseu mano. Tem leão? Tem gladiador? Com certeza mano. Já levei na cabeça. A hora que eu começar a comer os leão é GG mano. Engraçado que os leão pegam os gladiador também mano. O negócio destruiu o leão? Ó, ainda não consigo comer o leão, mas tô quase. Tô quase do tamanho. Mano, eu tenho que eliminar os gladiador e ainda desviar dessas flechas que tiram o meu tamanho mano. Olha isso. Sai fora velho. Come, agora eu como os leão. Agora é questão de velocidade velho. É isso mano, sai fora. Já sabe que quando eu começo a comer os leão, acabo os leão. Boa, pega boa. Agora eu vou acabar. Eu acho que eu vou conseguir a medalha de ouro hein. Consegui, medalha de ouro. Medalha de ouro. E eu acho que eu consegui muito antes. Deixa eu ver o tempo que eu precisava. Ó, 2 minutos e 53. Consegui em 2 minutos e 28. Foi bem demais cara. Kits eu acho que é gatos. Gatos grandes. Ou será que é peixe? Não mano, Kits não é peixe nunca cara. Pra mim é gato, mas beleza. Vamos ver se aparece gato aqui. Se aparecer gato aqui, eu tava certo. Ih, só me faltava ser leão. Esse tem que ser muito ruim de inglês né cara. Ah, grandes gatinhos né. É, faz sentido cara. Os leões são grandes gatos. Então tá certo. O abute não é tão ruim assim. Ih mano, será que eu não vou conseguir comer esses leão nunca? Ih, aqui como leão. Isso, eu tinha que ter devorado já. Consegui, medalha de ouro. Medalha de ouro. Novamente mano, tô muito bom. E bora pra próxima. Se proteja das balistas até você ficar grande pra poder comê-las. Caraca mano, eu tenho que ficar me protegendo. Então nessa fase, caraca tem muita balista mano. E eu nem vi o tempo. Eu acho que o tempo é grande. Nessa fase, eu preciso ficar desviando das balistas. Que são essas armas aí que jogam esses negócios aqui. Até eu ficar grande e conseguir comê-las. Então a gente precisa ficar comendo os gladiadores romanos. Até chegar num tamanho grande pra conseguir eliminar essas armas aí que ficam tacando em mim. Então galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Lembrando que só é escrito maneirão que comenta a palavra secreta, cara. Se você comentar, eu vou deixar um like. E se você fizer uma pergunta, eu vou responder a sua pergunta. Comente aqui vários comentários. Gosma em Roma. Gosma em Roma. E deixa o like, porque mano, se você quer ajudar o canal, deixa o like, velho. O YouTube gosta que vocês deixem o like. Se vocês não deixam o like, ninguém assiste mais meus vídeos. Caraca, velho, tá lotado de romano aqui, cara. Engraçado que eu só tô comendo os romanos e não aparecem as balistas, né? Eu acho que eu vou conseguir medalha de ouro. Vamos ver. Mano, acabei com a população de Roma, cara. Todo mundo tá vestido de gladiador. Parece que a população inteira de Roma veio tentar eliminar aqui a super gosma, velho. Medalha de bronze. Vixe, velho. Ô, cara, por pouco. Mas tá bom. Medalha de bronze tá bom. Nossa, mas agora é 3 minutos e 35. Eu acho que é a última fase de Roma. Bora lá. A última fase de Roma. Engraçado que não apareceu o Coliseu, né? Que chato, velho. Bora acabar em menos de 3 minutos e 35 pra conseguir e finalizar com chave de ouro com a medalha de ouro. Eu vou tentar a estratégia de comer tudo, ó. Eu passo no lugar e eu como tudo. Ó, come tudo. Já come aqui e vai pegando tudo, ó. Estratégia de comer tudo, cara. Essa é a última fase. Aquela fase que a gente precisa ir crescendo, cara. Desde o início, desde a primeira fase, a gente passa por todas as etapas até, mano, sei lá, engolir o Império Romano, mano. Come o peixe. Vamos limpando tudo. Limpando tudo. Boa. E agora? Nossa, mas o que eu vou comer aqui, velho? Não tem nada pra comer. As bolachinhas? Não tem nada. Lascou. Perdi. Ah, não. Os peixes. Boa, cara. Mas por que os peixes estavam tão longe? Por que esses peixes estavam tão longe, mano? Agora eu como os humanos. Agora eu como de tudo, né? Mas vamos atrás dos vasos, que são menores. Depois a gente passa pras coisas maiores. Boa. 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 Come tudo, mano. Beleza. Agora eu já tô na cidade. Se for igual a outra fase, vai ter as balistas aí, ó. Atirando as coisas em mim, mano. Depois a gente come elas. O começo, vamos de boa, comendo as estátuas gigantescas. Come aqui, come aqui, come aqui. Agora vem aqui. Ei, mano. Me acertou? Sai fora, cara. Daqui a pouco eu vou começar a comer essas coisas pretas ali. E daí eu não vou parar de crescer, mano. Boa. Agora rapidão. Boa demais. Agora come as balistas. O negócio é pegar elas de trás, né, cara? É bem mais fácil eliminar assim. Aí. Agora desvia, ó. E vem, ó. Ih, mano. Tô sendo atingido pra caramba. De trás assim, ó. Bem melhor. Vamos acabando com tudo, mano. Rapidinho, mano. Acaba com tudo. Agora vem e come Roma inteira, velho. Agora ninguém me segura mais. O problema é que já tá acabando o tempo, mas vamos com tudo. Cara, se não aparecer o Coliseu, esse jogo aqui não presta, velho. O Coliseu é o maior símbolo da antiguidade, cara. Se não tiver, esse jogo não presta. Aí, Coliseu. Ah, moleque. Eu sabia, mano. É só comer o Coliseu agora e GG, mano. Que isso, velho. Nossa. Comeu e acabou. Minelha de ouro. Minelha de prata. Tá bom demais. Coisa de 10 segundos. Na hora seguinte, agora começam as fases, mano. Eu acho que é na China, cara. China, Japão. Só sei que eu tô quase zerando esse jogo em maneirão. Já cheguei na quinta fase, mano. E depois da China ou do Japão. É o espaço, cara. Ele chega no espaço e finaliza, sei lá, comendo o mundo todo, cara. O universo inteiro. Então, se você gostou desse vídeo e quer que o Abut zere esse jogo. Mano, mais dois vídeos, eu zero esse jogo. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e tchau. Tchau.